Deixe despesas, deixe boas recordações, adquira você um plano Piaf. E agora chegou o momento de saber alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8, aqui no BG, as informações com a Mira Marques. Bom dia, Mira. Olá, bom dia. Bom dia para você que está assistindo o Balanço Geral Manhã. A gente começa com notícia triste, porque de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, somente entre 2022 e 2023, mais de 700 casos de estupro de vulnerável foram registrados aqui em Sergipe. E justamente ontem foi celebrado o Dia Mundial da Infância, uma data para a gente refletir um pouco sobre esses números. E olha, o outono chegou com tudo. Desde o início da semana, tanto aqui na capital quanto no interior do Estado, a gente tem recebido muitas denúncias e registros de chuvas intensas. E nas próximas 24 horas, a previsão ainda é de chuva, com risco de enchente e alagamentos. Qualquer emergência, basta discar no 1-9-3. E mais tarde, a bola vai rolar na Arena Batistão, porque o Sergipe vai enfrentar um Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, às 9h30 da noite. Se você quer mais informações, acesse a 8se.com. Então vai lá no portal a 8se.com, lembrando que lá tem um canal especializado para sua participação.